Meu biscoito! Solte! Não! Você solta! Opa! Obrigada! Isso é um assalto! Me dê todo o seu dinheiro! Agora mesmo! Pare! Isso não é uma arma! Ai! Minha mão! Coloque o dinheiro de volta! Pare! Quem é a ladra? A boa? Ou a má? Me siga! Olá, seguidores! Obrigada por assistir meus TikToks! Eu tenho algo especial pra vocês hoje! Olá! Christy! Você está estragando meu vídeo! Ignorem minha irmã! Ela é especial! Christy! O que você está fazendo? Estou me apresentando! Essa é minha nova música! Vou cantá-lo o dia todo! Já chega! Papai! Christy não me deixou fazer meu TikTok! Eu cuido disso! Vamos! O que eu faço? Olha aqui! Querida! Eu estou aqui pra ajudá-la! Uau! Olha! As visualizações estão disparando! Eles te amam! Obrigada, papai! Vá embora, Ashley! Serei nosso TikTok residente de agora em diante! Gente! O banheiro está ocupado! Ei! Pode se apressar! Todos nós temos que nos preparar! Você já terminou? Eu vou me atrasar! Gente! Eu vou ser rápida! O quê? Christy? Oh, Freddy! Você é minha paixão secreta! Não ela de novo! Você gosta desse cara? Eu posso te ajudar a pegá-lo! Vamos! Você tem que mudar seu estilo! Vamos deixar mais ousado! O que eu tenho aqui? Troque! Então! Parece ousada? Não o suficiente! Um pouco mais, Zee! Olhe pra você! Uau! Christy! Eu amei! É hora das aulas de paquera! Pisque casualmente pra ele! Bom trabalho! Assim! Isso! Você está pronta! Aqui está ele! O que Christy me ensinou? Freddy! Oi! Isso é uma contração muscular? Ou um tique nervoso? Ela é tão estranha! O que eu fiz de errado? Ah, não! Esqueci minhas chaves de novo! Vou ter que arrombar a fechadura! Irmã! O que você está fazendo? É pra isso que servem as chaves! Bem-vindo à casa! Feliz aniversário, papai! Fiz esse cartão! Você gostou? Aqui está meu presente! Uau! Esse relógio é tão caro! Obrigado, querida! Eu atendo! Hum? Quem é? Senhor! Esse relógio foi roubado! Você viu ele? Hum? Não! Ah! Aqui está! Ah! É meu presente de aniversário! Você está preso por roubo! Você pode festejar na prisão! Esse é um jantar de cachorro delicioso! Balto, prepare-se para comer! Já volto! Ora, ora, ora! Comida de cachorro? Querida, o que você está cozinhando? Cheira bem! 20 dólares e o jantar é seu! Ok! Obrigado! Pai? O que você está fazendo? É pro... Aqui está uma nota de 20! Eu vou terminar! É tão bom! Quieto, Balto! Aqui está uma nota de 20! Me deixe comer! Agora só preciso inserir esses dados! Acho que é isso! Vou dar uma volta! Papai! Você precisa de uma nova estratégia! A apresentação está pronta! Fiz um ótimo trabalho! Colegas? Prontos para a minha apresentação? Tenham uma olhada na tela! Esse é você! Esse é você? O quê? Isso é tão constrangedor! É uma nova tendência! Cantar com o sapato! É, Anthony, essa é uma ótima estratégia! São seis da manhã! Hora de levantar! Vamos ter uma ótima manhã! Um, dois, três, quatro! Que ótima maneira de começar o dia! Cala a boca, Ashley! Eu estou dormindo! O quê? Chris, junte-se a mim! Um, dois, vire! É hora de dormir! Bons sonhos pra todos! Quando todos estão dormindo, Chris acorda! Eu quero cantar! Essa é minha nova música! Chris, eu estou dormindo! Eu quero ouvir isso! Travesseira, prova de som! Não se mova, mana! Vou arrumar um pouco a sua maquiagem! Pedra, papel e tesoura! Eu amo presentes! É um ladrão! Ninguém se mexe! Ou eu atiro! É o Pennywise! É o Pennywise! O quê? O quê? Você é um ótimo cantor! Aqui! Isso é pra você! Obrigado! Quem toca assim? Me dê um violão! Vou te mostrar como se faz! Eu canto muito melhor do que você! Vou levar teu violão! E o seu banco também! Aqui está teu violão! Obrigada! Tchau! Ei! Meu dinheiro! Paz e harmonia! Paz e harmonia! Paz e harmonia! Incrível! Isso é tão chato! Vou sair daqui! Papai! Feliz aniversário! Acorde! Apague a vela e faça um pedido! Feliz aniversário, papai! Nós te amamos! Susan deu um melhor presente para o pai! Ela espera que ele goste! Um presente de... Eva? Aquela garota sorrateira trocou o cartão! Obrigado pelo grande presente, Eva! Você é a filha mais carinhosa do mundo! O quê? Pai! Isso era um presente meu! Sim! Sim! Eu amo vocês duas! Não vamos brigar! Ainda somos uma família! Susan está pagando as compras! E Eva pegou alguns lanches de graça! Como sempre! Senhoras, esperem! Ah, não! O guarda está prestes a descobrir que roubei comida! Vou jogar na bolsa da minha irmã! Você esqueceu seu cartão de crédito! Obrigada! Ufa! Isso nem era pra mim! O quê? O que isso está aqui? Eva! Você acabou de sair com comida de novo? Pague pela sua comida! Estou de olho em você! Hora da limpeza! Já estou limpando o dia todo! Mas as migalhas não param de aparecer! O que está acontecendo? Oi, Susan! Eu limpo e minha irmã faz uma bagunça na hora! Não! Eva! Tive uma ótima ideia! Susan! Você gostaria de jogar videogame comigo? Claro! Estou a caminho! Pegue o outro controle e eu ligarei o Playstation! Vou pegar uma coisa! Mas é um saco cheio de água! Você molhou as calças de novo! Como quando você era criança! Pobre Suzy! Ótima pegadinha, Eva! Posso me trocar em um segundo! Mas seu sofá vai ficar molhado por muito tempo! Que festa divertida! Ei! Por que minha irmã recebe toda a atenção? Eu preciso consertar isso! Ah! Estou passando mal! Me ajudem! Apenas ignorem ela! Não funcionou! Ok! Eu tenho um plano B! Vou aumentar o volume da música! Vamos dançar! A festa da Eva é muito mais divertida! Venham todos! O plano funcionou! Vamos dançar!